O que é isso aqui? Ah, eu gosto desse desenho. Desenha legal pra caramba, né? É muito bom. Ó, alimentos. Alimentos? Já achei o primeiro. Já achei o primeiro. Não, posso falar um só? Que eu tô dando risada tua. Olha isso aqui, vem cá, isso. Vem cá. Sobe um pouquinho, Lucas. Gente, eu não sei nada. Não, desce, perdão. Desce um pouquinho. O que é isso aqui? Posso falar só? Vou falar isso. Pitanga. A Maria não entendeu até agora, entendeu, Maria? Agora entendeu. Vai você que tá em casa, 991411048, olha pro seu televisor e fala. Esses desenhos, cada desenho desse, representa uma comida. Não sei de onde que é a comida. Hã? Olha isso. Esse tá... Não fale, só vou mostrar. Vem cá, isso. Olha isso aqui. Você que tá em casa. Que comida que é essa aqui, ó? Hã? Que comida que é essa aqui? E esse aqui, ó? Vem cá, isso. Que comida que é essa aqui, ó? Qual comida é essa aqui, ó? Ó. Nossa. Ó, pessoal. É muito essa aqui. Já pode começar? Dá uma olhada. Vê nesse aqui, ó. E esse aqui, que comida que é? Já tem as sugestões. 25, 34, 2, 3, 4. E esse aqui, quem que é esse aqui com... Esse é o... Meninão lá da... Nossa, tá bombando. O pessoal tava tudo quietinho, tava só esperando a brincadeira, viu, Ana? Rapaz, parece aquele que fazia o pagamento nosso lá, né? Como é que chama ele? Hã? Parece, parece. Igualzinho. Nossa, gente! Vai ser pelo WhatsApp, porque o WhatsApp tá... O pessoal que estava esperando a brincadeira, Ana. Tá todo mundo aí. Você fica segurando a brincadeira, o pessoal fica bravo, porque tem gente... Isso aqui, ó. Entrou aqui só pra brincar. Não, pode deixar o GC, pode deixar o GC. O que que é isso aqui? Eu sei o que que é. Nossa, eu comprava isso aqui pra caramba. É uma delícia. Nossa, gente, eu não faço ideia. Ela vinha embrulhadinha, cara. Vendia, nos bairros. Vai ser pelo WhatsApp ou pelo telefone? Vai ser por onde vocês quiserem. WhatsApp ou pelo telefone? Pode ligar. Põe, ó, tem dois minutos, hein? Comidas! Gente, tem muita participação. A Vanessa mandou já o quadro inteiro. A Vanessa tava lá bem quietinha, né, Vanessa? Ó, salsicha. Ih? Tem um monte de gente. Salsicha e cebolinha. E cebolinha. O Periquito mandou também, salsicha e cebolinha. O Periquito também mandou pavê. Cadê o pavê? O pavê tá muito louco, tá aqui embaixo. O brufo acertou esse pavê. Aqui. Pavê. Ah, que legal. Pavê, pavê, pavê. Que mais, que mais, que mais? O Enzo Enzo. Cachorro quente? O Enzo acha. Cachorro quente já mostrou? Sobe lá no cachorro quente, Enzo. Olha lá, o Enzo achou. Cachorro quente. Cachorro quente. Foi o José, a Vanessa mandou também. Gente, e esse aqui o que é? Embaixo do cachorro quente. Ó, o José falou que tem um salmão. Salmão. Salmão, vem pra cá. Salmão. Ai, que engraçado. O que vai? Isso aqui é o quê? Ó, tem o... Arbusto. Quem é essa aqui? A Alice. Oi, Alice. O pessoal tava quietinho, Ana. Foi só colocar. Isso aqui é o mundo fazendo uma... Geleia amarela, a Alice falou. Ah, lá, 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 lá. Aqui, aqui, Enzo. Geleia. Já comeram essa geleia de duas cores? Não, tem de mocotó, mas é rosa e branca. Essa geleia de duas cores é amarela e vermelha mesmo. Isso, isso é antigo, né, porque a Ana entrou na faculdade. Salmão já foi, né, gente? Já. A Cleide falou salmão também. Sobe um pouquinho, Lu. Hot dog, Leandro também falou. O que é isso aqui, ó? O Leandro falou que tem um quindim. Cadê o quindim, Leandro? Hã? Quindim, quero que eu vou lá. É isso? Quindim. Ah, não, gente, vocês são demais. Não, din, né? Quindim, quindim. Agora não sei qual que é. O Júlio falou que tem biscoito também. Bis? Biscoito? Ai, gente, porque até... Aonde? Abise o oito. Ai, Júlio. Biscoito. Nossa, gente. Cara, muito bom. O que mais? O que mais? Tem peru. O José falou que tem peru. Seu peru. Seu peru, ó. Ah, é verdade. Ai, que legal. Aqui, ó, seu peru. Camarão? Tem camarão? Cadê camarão? Peraí, vamos achar camarão. O José falou que tem camarão. Camarão. Ai, não é possível. Camarão. Último, alface. Rodrigo falou que tem alface. Alface? Qual que é alface, gente? Quem, Ana? Achou? Achou? Aonde? Cadê, Lucas? Cadê? Deixa eu ver, bosta aí. Qual? É esse? Alface. Alfa. Alfa face. Alfa face. Alfa face. Meu Deus. Eu quero saber isso aqui, que a mulher tá arrumando a cama com o rapaz deitado. O que que é isso aqui? Acabou o programa. Acabou. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Geleia d'água. Tem gente que eu nem sei o nome, tá participando. E o mundo fazendo uma banana? Banana. Manda seu nome, amigo. Banana da Terra. Banana da Terra. Bala, quase que que eu ia ter ver aqui. Quem mandou? Cadê o Vatapá? Vatapá. Paulo, Paulo mandou. Vatapá. Qual que é o Vatapá? E o C, cheirando a margarida? Ah, vou continuar amanhã. C, não. Amanhã a gente continua.